Eu acho que é exatamente isso que nós temos que fazer, unir o povo brasileiro contra esta deforma administrativa. Vocês sabem que ela não é uma reforma. Reforma, eu tenho dito, é coisa boa. Você pensa em fazer uma reforma na sua casa? Você vai fazer um cômodo a mais, vai melhorar o banheiro, botar um azulejo novo, às vezes faz um puxadinho para receber a neta quando ele vai lá. Isso é reforma. Nós fizemos uma reforma no FUNDED. O FUNDED completou 10 anos, nós reformamos o FUNDED e melhoramos o FUNDED, contra a vontade do governo Bolsonaro e contra a vontade da direita no país. Mas a força foi tão grande que nós fizemos uma reforma no FUNDED. Mas o que eles estão pretendendo com esta PEC 32 não é reforma, é desmontar o serviço público. O que está lá é isso, é muito claro. Então o que essa proposta de emenda constitucional faz é transferir aquilo que é público para empresa privada. É a cara do Paulo Guedes. É a cara do governo Bolsonaro. Eles querem destruir o serviço público e passar para a empresa privada. Essa é a alma da PEC. O servidor público vai ficar como se fosse, e aqui eu termino, uma transição. E como eles não querem serviço público, não terá mais concurso público. Tudo quanto é servidor será contratado temporariamente. E o contrato temporário não tem carreira, não tem promoção, não tem progressão. Vira trabalhador precarizado de terceira categoria. Portanto, pessoal, esta PEC não pode passar. A mobilização tem que ampliar. Estão ameaçando votá-la em plenário. Mas eu diria hoje para vocês, com a mobilização que nós temos e com o povo do nosso lado, eles não conseguem 308 votos. E o presidente Lula, com certeza, vai ser importante também para mobilizar este país contra a PEC 32. Não a PEC 32 e no serviço público brasileiro. Porque o serviço público nada mais é do que uma contrapartida que o Estado oferece à população por aquilo que é, os impostos que o povo paga e aquilo que o governo tem que devolver para a população. Como ele não pode devolver dinheiro, ele devolve em benefício. E por que as pessoas têm que ter estabilidade? Por que as pessoas têm que ser concursadas? Porque você não pode ficar à mercê de cada eleição. Ganha um presidente A, manda embora todo mundo e contrata todo mundo novo. Aqueles funcionários contratados não serão funcionários do Estado. Serão funcionários de quem os contratou. Aí aquele cara pega as eleições e o outro cara manda todo mundo embora e contrata todo mundo outra vez. Outra vez os funcionários não estão preocupados em atender a população, porque eles não são funcionários do Estado, eles são funcionários daquele governo que entrou. É por isso que nós temos a necessidade de ter concurso, de ter estabilidade e de melhorar as condições de trabalho para que o serviço prestado à população seja sempre eficiente, sempre gratificante e que vocês estejam sempre motivados. Não, não! A PEC 32 Não, não, não! A PEC 32 Não, não, não! A PEC 32 Obrigado.